Onde está, onde dorme, onde o sol? O sol se vai, e o sol se foi, mais uma vez. Pois é, gente, está começando mais um E10. Então, gente, estamos começando mais um programa E10 aqui pela Rede Brasil de Televisão. E, como acontece todas as semanas, recebendo convidados muito bacanas, amigos da gente, que vêm aqui para falar um bocadinho das suas carreiras, das suas vidas, sobre as suas vitórias, suas conquistas, aquele tropeção que faz a gente ficar mais espertinho, não é verdade? E hoje não é diferente. A gente tem trazido convidados muito legais e a gente quer agradecer muitíssimo essa audiência. Eu estava batendo um papo agora com o João Luiz, diretor do programa e diretor aqui da emissora, da nossa Rede TV. Ele está me dizendo que o nosso E10 está conquistando aí pontos preciosos a cada semana, o que só me entusiasma. Ele só pediu para eu não falar aquela grosseria que eu falei a semana passada, né, Dani? Falou que não... Aquele negócio de falar concorrência, chupa, que não é para falar. Então, hoje eu não falo. Hoje não, hoje eu não falo e pronto, né? Vamos... É isso aí. Mas, olha, para vocês terem uma ideia, vocês já viram, nós começamos o programa com a Celia Nasck, a voz lindíssima da Celia Nasck, o teclado do Henrique, a guitarra do Zé Antônio, né? E já começamos a mil por hora e vamos continuar assim. Eu estou recebendo também um cara que é ator, é dramaturgo, ele é uma porção de coisas, é diretor, é cineasta também, não é não? Também. Né? Então, e eu quero dizer que o Vicentini Gomes está com a gente. Tudo bem, Vicentini? Eu estou feliz de estar aqui, porque desde quando eu era menininho, eu já assistia você. Eu já tinha cabelo branco. Já tinha lá no Silvio Santos. Já me via. Não é verdade? Não, o que também não é novidade, né? Eu fiz aniversário anteontem e eu já perdi a conta também de quantos fiz, então não tem importância. Bom, você ainda tem cabelos, eu nem tenho mais. Ai, meu Deus. Mas olha, muito obrigado por ter vindo, viu, Vicentini? Eu que estou agradecendo a oportunidade de estar aqui com vocês. A gente vai falar bastante aí sobre os seus trabalhos todos aí. Aqui a gente não paga cachê para convidado, mas explora os coitados, que é uma desgraça, viu? Pode ter certeza disso, viu? Obrigadíssimo. Tá bom, então eu vou falar. Eu gostei quando você falou, ninguém fala dos seus tropeços, né? Só fala das vitórias, né? Ah, bom. Daí fica a vontade de freguês, né, gente? Os tropicões é melhor deixar para lá, né? Não, mas tem, às vezes, você toma um tropeço que te faz ficar mais esperto. São esses que te fazem saltar, são esses que te dão... Fazem crescer, sem dúvida, né? Então, e a gente está recebendo também uma moça, uma moça que é muito talentosa, ela é atriz, né? Ela é uma pessoa muito legal e o único defeito dela é ser feia, né, coitada? E ela está aqui com a gente. Além de tudo, ela é autora e trouxe um livro belíssimo, né? Nós vamos falar sobre o livro já, já. E muito obrigado pela presença, Cristiana Ubach. Ah, eu que agradeço. Obrigada mesmo. A garota da moto, né? É. A famosa Joana, que dava porrada em todo mundo na televisão, né? Sou bem mais tranquila, viu? É, né? Eu espero que sim, pelo bem de todos que convivem com você. Mas você teve que fazer algum curso especial de artes marciais, essas coisas? Nossa, eu tive que fazer tudo. A gente via que você fazia lá umas posições e tal que, né, são coisas de especialista, né? É, eu tive uma sorte na minha vida que minha mãe me colocou no balé com sete anos de idade. Sete anos? Para tudo que eu fiz, todos os personagens tinham alguma coisa. Minha malhação, eu tinha que patinar, não sei o que. Tudo eu tinha que fazer alguma coisa e o balé me deu uma base para fazer qualquer coisa. Então, nas artes também, porque eu tinha um alongamento incrível. Então, eu pulava, dançava, praticamente era uma dança para mim. Mas a gente tinha que aprender a andar de moto, tudo isso. Então, bom, falando mais especificamente daquela parte mais agressiva, né? Você é casada, tem namorado, como é que é o negócio? Sou, sou casada. É casada. Namorido. E quando o marido discorda de você em alguma coisa, quem é que tem razão, hein, Carla? Tem luta melhor, né? A gente conversa. Mas uma vez ele falou, ele falou, não faz essa cara de Joana para mim, não. E aí eu falei, ah, claro, saí, assim, tá bom, tá bom. Estava muito próximo ainda, eu falei, ah, tá, tá. Demora um tempo para sair, né? Depois sai. Aí, meu Deus. Cara de Joana é maravilhosa. É, foi. Muito legal isso. Cara de Joana é maravilhoso. Mas olha, gente, nós vamos dissecar aí o melhor possível a vida de cada um. Vamos bater um papo gostoso, eu espero que seja, e tenho certeza pela qualidade dos convidados. E tenho certeza que vocês vão ficar fascinados por eles. Mas eu tenho agora que ir para o intervalo comercial. Eu sei que é uma chatice eu dizer assim, agora vamos para o comercial. Coisa broxante, né, meu? Agora, é claro que se eu pedir um favor para três amigos, né, que estão aqui presentes, falar com a Celia, né? Falar com o Zé Antônio, falar com o Henrique, dizer assim, dá para vocês darem uma palinha, né? Com a arte deles, vocês nem vão sentir o comercial entrar. Não é verdade? Pode ser, gente? Então, vamos lá. Pronto, achou a outra. Então, vamos lá. Pronto, achou a outra. 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 Nem